E aí gente, beleza? Agora deu o dia do blog aqui Só pra avisar pra vocês que hoje eu vou fazer um sorteio de itens Itens, itens, itens Cadê? 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 O sorteio de itens No... do... Oco 2, né? Oco 2 é foda Foda Beleza O que mais tem que fazer? Quase dá pra apagar a guilda, beleza? Então, vamos lá, vamos falar de jeito agora E aí gente, Gabriel de Alidroide aqui Só pra avisar que eu vou fazer um sorteio de itens aqui hoje Vou fazer o... A gente tô fazendo esse vídeo já pra vocês comentarem No vídeo o nome do char de vocês O sorteio vai ser pelo nome do char É no comentário Desse vídeo Mas eu vou fazer uma live às 9 horas da noite Pra divulgar o resultado do sorteio E quem ganhar esteja on Que eu passo o item, entendeu? Passo o item Vou... vou sortear item Esse aqui Essa bota aqui De arqueiro Ele leva 32 Beleza Beleza E cadê? Cadê? Eu comprei também isso Cadê? Urso Mais urso E até de noite Eu consigo mais gold Que eu vou farmar hoje Indica o que mais eu compro Se eu compro outro urso Compre outro urso Se eu sorteio mais um... Mais um item Desses aí Bruto Isso faz Entendeu? Entendeu gente? Então é isso aí Fiquem atentos Só pra avisar 9 horas 21 horas de hoje O sorteio Na live Mas vocês comentem o nome do char Neste vídeo Que eu estou postando agora Alô? Fiquem atentos E é isso aí E valeu E fui!